Prontos? Eles estão tudo na Disney, velho, falando do Sonic and the Secret Render E o Sonic e Chaotix? Então, eu nunca joguei ele, esse eu nunca joguei Quem foi? Zero, desculpou? Eu não tô preparado pra assistir Rei Levan lá em live action Ah, eu também não tô preparado não Não tô preparado Vou chorar pra cá Gente, vou dar um spoiler Mufasa morreu Ah, filho da merda Gente, desculpa, quem não sabia desse spoiler Pelo amor de Deus, Rei Levan é de 94, 95 Mano, ai 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 Sempre que alguém fala de momentos mais tristes da Disney em qualquer lugar A morte do Mufasa tá ai, velho Porque é um bagulho que mano Só tem anime deaths Só os peixes do Sonic 1 Que bonitinho Eles cortaram umas quantas músicas É, eles cortaram umas músicas Isso é verdade Nossa, sacada, velho Cortaram uma das minhas... essa é do 2 Cortaram uma das minhas músicas favoritas Que é a Se Prepare lá Do Scar Cortaram Ah, eu não acredito Agora é hora Não acredito Se bem que eu entendo Que que é isso, velho? Caju Caju não faz eu lembrar dessa porra, velho Vai ser doce Vai ser doce Que agora é hora dos Jules Que desce e redesce Não, eu quase fiquei na bomba Achei que era anel, quase fui na bomba de cara Nossa, vou pegar aqueles anéis de baixo depois Vamos Soneco, vamos Soneco Supra Soneco Fandom, vambora Soneco Caraca Agora que eu percebi que... Ih, eu esqueci de um Big Ring lá atrás Cê tá jogando também? Tô fazendo a round do Ray Ah Rayman? Rayman Ubisoft esqueceu, né? Tá fazendo meio Ray aí, ó Ah, não Peguei, peguei, pega filha da puta Ah, tá docado buraco Caraca, essa aí é a É a que eu mais odeio, mano É essa aí É a que eu mais odeio, é a próxima Não é essa não, é a próxima Peguei! Tem uma que você fica pulando toda hora É a especial stage 6 É, peguei Porra Dá pra fazer uma feijo lá do combo desse Esses peixes . Que Ah Nossa Vai colocar a música do Naguba Fourtnit, né? Fortnite Sport safado Fortnite, mole O Fortnite, mano. Podia ter um Sonic e Fortnite, tá ligado? Não pegar aqueles mods que tem do GTA San, que tem o Sonic, tá ligado? Nossa, mano. Deve ter, deve ter. O GTA já tem. Agora o Fortnite, não sei. Fortnite. Coloca o CD fazendo a dancinha lá do Fortnite, mano. Nossa, já devem ter feito. Até o Didi Kong já dançou. O Didi Kong dançando é o melhor negócio. O Didi Kong dançando é o melhor negócio. O Didi Kong dançando, mano. Deixa eu procurar aqui. Ah, vai ser ferrado. Se é gay Fortnite dancer. Dancing is what you do. Achei. Ah, o pessoal da Sanja usou isso. O quê? Olha o piozinho na minha notificação. Quero ver o piozinho. Que piozinho, gente. Para de falar de piozinho. Obrigado, Matheus, pelas cocas. Pio. E o piozinho é pio-pio pra mim, velho. É o pio-pio chorando, velho, por causa da rola. Ai, meu Deus. O boss é começado. Que fase que você tá, ô GT? Glim Hill. Comecei agora. Ah, Grem Hell, mano. Caraca. Mano, como assim? Eu não tinha saído. Eu sequer tinha saído do Special Stage, mano. Opa, acho que agora é boss, hein? Esse aqui tá com um cheiro de boss. Tá com um cheiro de boss. Tá. Nossa, mas se eu usasse o banheiro do Death Descarga, eu seria um pôr, pô. Isso foi uma homenagem ao BRKS Duo? Antes de usar? Não, não é exatamente. Cara, lava isso pras mãos com o Protex. Meu Deus, mano. Cê tá ligado na piadinha que o BRKS Edu usa, né? Cê sabe que eu tô conversando com meus amigos? Tá horrível, cê tá falando com mim com essas coisas. Eu buguei, cara. Tá bom, mano. O BRKS Edu quando chega num chefe, ele fala assim. E aí, galera? Garela. Garela, cara. Bosta lá. Bosta lá, mano. Bosta lá. Bosta lá. Bosta lá. Barax Edu. Barax Edu. Ele fala, e aí, pessoal? Aqui é o BRK. Esse Edu. E aí, pessoal? Tomaram uma meia dose de vodka. E dormi já nesse meio. Não, porque ele é family friendly. Esse jogo parece um pouco difícil. Eu vou colocar aqui na dificuldade. Uh, chegamos no Miranha. Chegamos no Poblo Miranha. Chegamos no Poblo Miranha. Chegamos na sobrinha do Robotnik aqui, velho. A direção de arte. Nossa, a sobrinha do Robotnik, mano. Nossa, essa da sobrinha é sacada, hein? Cara, né, amor? Eu gostei pra caralho dessa teoria. É que é legal, né? Deixa eu falar da sobrinha do Robotnik. Se vocês repararem na cara do Robotnik de ponta cabeça, é que demora um pouco pra ver. Mas parece uma menina, na verdade, com os olhinhos e o cabelo. É. Aí eles falaram que não era o Robotnik. Ah, era... É a Omelete. Omelete, velho? Que porra é essa, mano? Omelete. Deve ter o nome dela de Omelete. Omelete, criativo. Eu já admito. Não! Sou robô de... É mais criativo que é Bowsette. Ah, é. Com certeza. Mas eu não posso falar mal de coisa de Furry, senão vou criar áudio contra mim, mano. NÃO! Uh, caralho! Peguei. Mas a... Nossa... Pony é legal, gente. Pony é muito bom. Tem quatro patas. É, minha bunda na sua bunda. Tem uma mania, né? Pô, o Sonic mania a Luna Game podia ir? É, fazer um... Mais crossover do que já tem, velho. Sonic e Pony, velho. Mas cê sabia que... Mas cê sabia que... O criador de Madero Pony vai se pôr já no... No... No projeto de Sonic. Quem? Mãe de quem? A criadora do... Do... Do Madero Pony. A criadora. A criadora. Não, Eggman. Sai que eu quero te bater, Eggman. Sai fora, vai. Vai se ferrar. Morre aí. Esse chefe me dá um pouco de agonia. Não sei se é porque é uma aranha e o Caju adora ou por quê, velho. Não, não. Aranha. Gente. O Master Buzz é muito chato, mano. Mandem foto de aranha pro Caju, porque ele adora, tá gente? Gente, se vocês fazerem essa sacanagem... Na moral. Na moral. Eu vou processar cada um de vocês. Ah, é. Matei. Com zero range de novo. Aí eu vou e pulo no espinho, tá ligado? É... 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 É zoeira, gente. Não faça isso não, que o Caju tem medo de aranha. É mancada. Obrigado, Nilson. Obrigado, Nilson. Valeu pelo sub aí. Eu gostei da criação do... Ah, achei bem legal. Bem criativo. Eu não assisti o Miranha no Aranha Verso não, Lucas. Ainda não. Já estreou? Lá fora já. Aqui eu não sei. Não, aqui vai estrear só nesse ano que vem. Então não tem nem como... O Miranha nos Aranha Verso. Não, não sei. Já saiu? Já saiu? Eu acho que já era. Ah, é? E aí eu nem sei se você saiu. Hã? Que? Irmão do TG. Ah, TG... Por que você tá fazendo isso de novo? Miranha no Aranha Verso? Miranha no Aranha Verso? Mas se não ia sair de... Não ia sair agora nem... Então... Ia ter essa animação no... No cinema. Não? Vai. Vai ser no cinema, gente. Pelo menos lá fora foi no cinema. O homem... O bagulho do Homem-Aranha não saiu lá na Comic Con? Ou foi o... Do filme mesmo? Eu acho que foi a descrição do filme. Do filme mesmo. Do Tom... Não, mas saiu um trailer. Saiu um trailer do... É, o... Então... A descrição do trailer só ficou disponível pra gente. Mas quem tava na Comic Con pôde ver o trailer mesmo. Aham. É... Ainda bem que... Parece que esqueceu de levar o... Oi. Tá. Uhum. Ai, merda. Fiquei sabendo que tinha um Vin Diesel nesse trailer da Minha Aranha. O que é? Tinha o Vin Diesel no trailer da Minha Aranha. Vin Diesel? Não, o Nicolas Cage. O Nicolas Cage tá no filme. É o Nicolas Cage, né? É ou não? Mas sabia que o Nicolas Cage é o Merlin Manson? Por quê? Ah, meu Deus. Não, é sério, mano. Eu vou mostrar uma imagem que o Nicolas Cage é o Merlin. Eu tô com medo de ver isso aí, mano. Nicolas... Guardem. Alguma coisa é Guardem. Press Guardem. Ah, mano. A música do Press Guardem é muito boa. Oi. Eu não sei se tem como se olhar o Discord, mas tá ali o Merlin Manson. O Merlin Manson é o fã da primeira imagem. É verídico isso, é verídico. Peraí. Que isso, velho? Não é possível. Mentira que esse é o Merlin Manson. É, não, é verdade. Não é possível. É, não, é verdade. É verídico mesmo. Esse é o Merlin Manson, mano. É, eu consultei aqui no plantão do Zap. É o Merlin Manson. Ele tá virando o Nicolas Cage. Mano, mano. Olha essa merda, velho. Mas peraí. Mano, é o Skrillex. Caralho, como assim, velho? Caralho, como assim, velho? É o Skrillex, mano. É o Skrillex com 50 anos. É o Skrillex. O Skrillex. É muito linda essa delas. É muito linda essa frase. Ah, Ju, olha aqui. Olha ele. Isso, obrigado, obrigado. Joga de novo, isso. Serial Radical. Joga de novo, joga de novo, vai. Isso, isso. Mais uma vez. Mais uma vez, pra não perder o costume. Mais uma vez. Mais uma vez. Tão vendo? Ah, beleza, velho. Pronto. Agora vai embora. Isso, aproveito que caiu de novo. Isso, cai de novo. Isso, pega. Aliás, eu lembrei de uma música muito altíssima do Skrillex. Meu nome é Skrillex. Meu nome é Skrillex. Oh, você não sabe. Você não sabe. Você não sabe. Tejer, você tá aí? Tô. 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 Estou. Tô. Tô. 急im do barco. domezou. Tô. Tô. Frank. Melhor. Tô. 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 ania. Gente. Tô. Como é que você dá credibilidade pra uma música? Deixa eu ver se consigo abrir. Coloca no Magic Sounds. Não, olha só, olha só. Como é que você dá credibilidade pra uma música que começa assim? TG, para senão vai dar Copyright. Vai dar Copy, vai dar Copy D. Não, relaxa, eu sei o tempo de Copyright. Vai dar Fortnite, vai dar Fortnite. Obrigado Lucas, valeu Maximus, valeu Luiz D, Luiz Z, obrigado. Agora eu só vou deixar 5 segundos, ela começa com o teclado lindinho 2001 e vira isso. Ah mano, você acha isso bom? Cara, eu gostei da música, velho. Eu gostei da música, cara, me julguem, velho. Eu gostei, mano. E olha que eu não gosto de Skrillex, mas essa eu achei legal, velho. É porque você tá com o Hype, assim, do Kingdom Hearts. Pode ser também, pode ser. Mas eu também tô, cara, mas... Eu sou chato com trilha sonora, mano. Uma das coisas que eu mais sou chato. Não, eu tô brincando, Gabi. Eu sei, gente, relaxa. A gente pode discordar sem se matar diferente de Kéfera, gente. Relaxa, bem tranquilo. É, pô. Muitas vezes a gente quase sai uma porrada depois de discussão. É, isso que você acabou de falar é porrada reaming. Que é quando você fala que você vai sentar alguém na porrada por ter uma opinião diferente da sua. Gabi, você tá ficando bêbado, para. Eu não consigo não usar essa porra, desculpa, gente. Não é porque você já tá falando... Você não está falando coisa com coisa, você tá falando Senhor Fantástico com... Eu tô chamando... Eu tô falando que eu falei coisa com coisa na minha vida, velho. É que eu faço aqui, eu tô perdidaço, velho. Acho que eu tenho que ir pra cá, né? Que isso, velho! Eu tô num loop infinito. Então, essa... Essa parte aí é realmente um loop infinito. Você tem que entrar num certo ponto. Tá vendo essa roda que você acabou de girar, que você fica girando de cima pra baixo? Você tem que se manter por cima dela. Ai, me manter por cima da rodinha. Vai ser o ativo. Eu vou ser o ativo da relação, pronto. Vai comer sim. Não, caraca! Ah, aqui é o boss. Que música é essa? É a música do Kingdom Hearts que o TJ acabou de botar. Vem, vem, Fiote. Vem. Dá copyright se eu mandar no chat? Não, no chat não. Tô falando da copyright quando eu for colocar no YouTube esse vídeo. Quer saber? Não tenho saco por esse chefe. Eu vou ficar pulando nele que nem um idiota. Deixa qualquer coisa. Ou você tira a edição. Mas cara, não vai dar muito ruim não. Botei só 5 segundos. É só quando é a partir de 15 segundos que dá problema de copyright. Ah, 15 segundos? Eu preciso saber que era 10. É, dependendo pode ser também. Depende muito. Mas normalmente é 15. Bem delícia. Gente, eu vou fazer um canal de cover. Ah, tá. 15 segundos de cada música, assim, tá ligado? Vou fazer um cover de 15 segundos. Ah, não deu nada, velho. Nossa, 7 minutos e 11, que fase longa, velho. Cara, é porque você perdeu muito tempo lá no... No loop, mano. Vamos fazer live action onde tô aí, Jerry. Pra mim acabou, velho. Pra mim acabou. Nossa. Olha que fundo maravilhoso, velho. É uma fase que tem uma temática um pouco mais oriental. Que o Sonic sempre soube fazer, tipo, muito bom. Xunnan, que eu diga. E... E, velho, tipo, essa fase é muito bonita. Essa neve no fundo, cara. Neve é uma coisa maravilhosa de se ver, velho, na moral. É muito, muito foda, velho. Eu tive essa oportunidade esse ano, felizmente. Não sei quando eu terei a próxima. Ah, eu vejo todo do inverno. Truco. Seis. Dezenove. Vinte e sete. Quaseado. Seu pai fez um boquete. Não, Caju. Isso que você acabou de fazer se chama Truco Streaming. É meio isso, cara. Que é quando você fala que o pai de outra pessoa vai pagar um boquete. Truco Streaming. Que é quando você fala que o pai de uma pessoa vai pagar um boquete só porque você tava fazendo zoeira com o Truco. Então você não pode fazer isso. Cara... Se coloque no seu lugar, Caju. Se coloque no seu lugar, Caju. Isso que você tá... Isso que você tá fazendo é mainvane, mano. Mainvane. Essa cara do Sonic é muito boa, velho. Agora tem a animaçãozinha dos olhos, velho. Muito bom, cara. Na verdade, no CD já tinha isso. Só que agora tem a animaçãozinha legal. É, tem a animaçãozinha delícia, velho. A cara dele é muito boa aqui. Tipo... No Sonic 3 The Blast tinha isso também. Sonic 3 The Blast, cara. Sonic 3 The Blast na fase lá da... Diamond Dust, velho. Tinha isso aí. Nossa, quebrou tudo. Quebrou os an... Aí, ó. Nossa, o Tails também fica? Eu não lembrava disso. Ah, é lógico que fica, né? Você pode jogar com os personagens individuais. Ele tem que ficar. Ah, eu não lembro de ter visto isso. Tails, venha pra cá. Siga em frente. Olhe para o lado. Se liga na batida no mestiço do cavaco. Eu sei que eu cantei errado, tá vendo? Mestiço? Mestiço do cavaco. Mestiço? Se liga no... Siga em frente. Olhe para o lado. Se liga na batida no mestiço... Como que é a letra mesmo? Se liga... Se liga no mestiço na batida do cavaco. É isso mesmo. Se liga no mestiço na batida do cavaco. Olha o Tails, tadinho. Eu vou... Eu vou zoar com o Tails agora. Tchau. Ah, ele quebra. Ele igual é assassino? É. Ele é assassino. Aze-vi-no. 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 Dá pra ver isso até amanhã. É... Sabe qual... Não, não lembra não. Qual o quê? Não, não. Então deixa pra... TG, já viu White Snow? Não. White Snow não. É Snow White. Snow White in the Seven Clever Boys. É o nome do jogo completo. Eu conheço isso aí. Já. Aquela capa maravilhosa lá. Que te dá pesadinhos. Conheço isso aí. Na verdade, eu não lembro onde é que eu vi isso. Mas eu tenho quase certeza que foi de algum youtuber. Eu vi pela primeira vez no... Cadicarus. Que é um youtuber que eu acompanho bastante. Faz análise também. Cara daquela porra. Falando em análise. O Puma esses dias estava me zoando. Falando que... O meu sotaque é muito forçado. Seu sotaque é forçado? É... Porque tipo... Teve um vídeo que eu gravei. Que no início eu falo. De recados rápidos. Aí o Puma fica toda hora falando. Recadinhos rápidos. Só que eu não falo dessa forma. Oxi. Eu não reparei nunca nisso não velho. Ah, esse chefe é legal galera. Esse chefe é muito legal. Porque ele... É o... É o... Egg Shinobi. É. Ele é uma homenagem galera. A um jogo muito clássico da SEGA. Que é o... Que é o Shinobi né. Tipo no caso. Até os efeitos sonoros. Revenge é o Shinobi. É o Shinobi 3. Até os efeitos sonoros. E os ataques dele ó. Os efeitos sonoros são do Shinobi mesmo velho. Jazz Ghost? Quem é esse? A gente já ouviu falar. Ah esse... É do Shinobi velho. Adoro esse chefe. Adoro o Shinobi cara. Olha lá. Mais uma. Morreu. Ah... Esse chefe foi muito... Foi muito foda velho. A surpresa foi muito boa cara. Tem um... Tem um cara que pergunta aqui no chat. Se vocês conhecem um Jazz Ghost. Eu procurei aqui o primeiro vídeo. Eu encontrei a Granny no Mine World. Vocês não vão acreditar como ela é. Ela é a Gwen? Nossa. Adorei. Sensacional velho. Não. É a Gwen do Ben 10. Anarco capitalista. Entendi. Ele é... O Ben 10 é ancap? Eu sabia disso mano. Ancap? Eu sempre soube disso. Eu fiquei sabendo quando ele vendeu o Omnitrix por 500$. Ok. Vamos agora a Stardust. Olha essa música... Deixa eu ouvir a música da Stardust um pouco. Que ela é uma delícia velho. Que ela é uma delícia de música velho. Que pesão. Ai essa fase é muito fanservice. Essa é... É muito fanservice. Mas é muito bom cara. Essa sem dúvida é a... Minha música favorita do jogo. É essa aí. Perguntaram se você conhece o JonTron. E quem não conhece? O JonTron é bem difícil de alguém não conhecer velho. Teve uma época que eu acompanhei o JonTron mas... Eu não tinha saco pra ficar vendo os vídeos dele toda hora. E depois que ele teve uma treta envolvendo. Acho que foi um comentário racista que ele fez. Eu parei de acompanhar de vez. Mas ele praticamente não faz mais vídeos. Ele lançou um vídeo a cada 8 meses velho. Tipo... Ele é o Matheus Canella velho. Ele é o Matheus Canella mano. Tipo isso velho. A pessoa lança um vídeo a cada 8 meses, 9 meses. Morre e volta. Morre e volta. Cara eu acho muito triste quando... Não tem ninguém na call mano. Porra. Quem? Neto X? Tava falando do live? Não. Pode falar sobre os seus segredos da vida aí. Eu tava procurando o link aqui pra abrir a live. Eu tava achando. Aí cadê? Ah tá lá no servidor da... Abre o The Legend of Zelda que você vai achar o link mano. Na moral mano. Você conseguiu uma solução mais rápida. Você entrou na live. É. Oi, oi. Eu gostei. Eu queria estar assistindo você mano. Nossa eu tô ficando tonto vendo isso aqui. Eu tô aqui. Referência do Sony CD aqui ó. Bem básica. Que que foi? Sim. O finalzinho do... Eu tenho que tirar meu negócio. Calma aí. Aí. Vai ganhar o iPhone ó. Vai ganhar o iPhone ó. Ahm. Meu Deus dos toques. Mano. Será que vem como que é o jogo da vida nessa roleta aí mano? Quem? Aí mano eu ganhei o Animo. Tem que cobrar o Animo hein. Tem que cobrar o Animo hein. Aí mano. Sabe o que que faz isso aqui mano? Eu vou até doar duas cocas aqui pra você. Que é isso que eu ganhei. É isso aí. Valeu filho. Valeu Netox. Inclusive a Animo tem que contratar o Yuji pra toda vez que rolar a roleta falar. Isso que legal é que eu estou lá atrás. Tchau. 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 Tem umas com celulações lá atrás diferentes que eu não tinha visto. Tem uma do Sony. Tem umas coisas que eu não tinha reparado. Netox continua assim que você vai ganhar um Playstation um dia. Relaxa. Fala aí. Um dia. Um dia. O Gabs. Teve um tempo que eu usei. Pô tem combo aqui ó. Eu posso dar uma procurada aqui. Eu tenho um wallpaper de celulagem que é justamente com esse fundo da Stardust mano. Muito bom mano. Nossa que legal. Os prédios bonitinhos pintados. Inclusive Gabs, lembra aquela thumbnail aí? Da Longplay do Sonic. Lembro. É esse fundo aí. É muito bonito, mano Muito bonito essa fase E é legal que o ato 1 é Aqui no passado, no ato 2 Você vai pro futuro Você pega a plaquinha de futuro E você vai pro Seria o presente, no caso Valeu aí, Nidia Pela foto, mano Seria o meu sonho Uma versão remasterizada Do futuro da Stardust A americana, não a japonesa Sabe o que seria meu sonho real, mesmo? Sabe o que seria meu sonho? Não, eu gosto Sabe o que seria meu sonho real, mesmo? Starlight Zone remasterizado em 3D Numa fase moderna, cara Tem um mod Ah, mas mod, velho, eu quero ver a SEGA Dando aquele trato de mestre lá Vou te falar, tem uma pessoa Que fez o Eles fizeram um mod Refresando a Labyrinth Zone, mano Cara, ficou Fantástico Eles fizeram em cima da Da Hidro City Aí compartilham o mesmo voz Só que o mapa tá muito Muito fiel, mano Background tá igual A música do Niko CW Ah, aquele que faz remix Foda lá, das músicas do Sonic Puta, que da hora, velho Cara, o meu sonho é a SEGA relembrar De Starlight Zone Até a Labyrinth Zone mesmo Tipo, o que mais? Spring Yard, principalmente Que é maravilhosa Pra mim a melhor fase de cassino De todos os sonhos A minha fase de cassino favorita Vai ser sempre a Collision Chaos, mano Cassino? Gente, pensa assim A SEGA, ela relembra as coisas antigas Ainda faz É, mas tem que lembrar Outra coisa que não é Green Hill, né Porque puta que pariu Então, não Beleza Não, mas então Dá pra esperar isso na SEGA Agora, por exemplo Tem coisa que não vai Nunca mais Eu tenho certeza que nunca mais vou ver Tipo, o remake do Forbidden Memories Ah, mano Se algum dia eles fizessem Seria tão mágico Você já pensou um remake Seria tão mágico, sabe o que? Seria tão mágico, sabe o que? Tem aquela empresa lá Que produz Fortnite Que criou sua própria loja É, é isso mesmo É você mesma, Epic Games Você criou uma loja E não lembrou do seu mascote Ah, entendi Isso aí Joga o coelho no mato Ó, ó Transição, transição, transição Momento da transição Momento da transição Silêncio, silêncio, silêncio Momento da transição Pronto 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 Agora sim Agora a gente vai para o outro 2 Beleza Obrigado aí para todo mundo que duam as coca aí Vini, Nid, tem mais uma aí Obrigado pelo pessoal do chat que põe-se bem Muito bom Ah Transamérica hits Essa fase real me deixou meio tonto, viado É muita luz É muita luz, né? E é muito brilho É muito nitros brilho, cara Valeu, Lucas Obrigado pelo joinha, mano Ah, o bot Foi o bot? Foi o bot Foi o bot Foi o bot Uh Agora a gente desce Vem para cá Obrigado, Lucas Venâncio Mais uma vez aí Pelas coca Por mais um joinha Vini, Lovecraft Gin Gente, vamos arregaçar Nas coquinhas Não, não Não poupem moedas Vamos doar as nossas moedinhas Para as coquinhas Aqui nesta delícia De canal Ih, meu Deus Gente, o chat explodiu O chat explodiu, gente Ixi, é o Momento Al-Qaeda Momento Al-Qaeda Então, gente E se vocês não tiver Uma da coquinha Pega Chega para o seu papaizinho E fala assim Papai, empresta O cartão de crédito Para comprar remédio Aí você vai Vai Recarrega o diamante Exatamente Isso aí Dos códigos E seja feliz É, você pede Para comprar remédio Aí você vem No computador Você fala Papai Daqui a pouco Eu vou comprar remédio Aí você fecha a porta Não deixa seus pais Verem nada Aí você pega O número do cartão De crédito Coloca aqui no O Sonic não aprovou isso Aí o seu pai vai chegar O Sonic não aprovou isso E vai perguntar para você Filho, cadê o dinheiro Que eu tirei para você Comprar o Lanzoprazol Para sua avó Caramba Eu comprei Mas quem aqui no Free Fire Mas a vovó é muito Cuda Tanta de bunça Que ela tem Olha aí Vicky vaporou Gente, pelo amor de Deus A gente está zoando Não faça isso Não leva a sério A gente está zoando Eu tenho que avisar isso Porque senão Eu estou me sentindo com Gabis, corta isso Da edição, por favor Não, vou deixar Porque a gente está zoando Daqui a pouco a galera Vai falar Nossa, Gabis Mercenário Desmascarado Rogério Betinho Vai até fazer um vídeo Me xingando Mas é Rogério Betinho Mas é Mercenário mesmo Eu sou Mercenário De outra coisa Eu estou pedindo qualquer coisa Toda hora Eu sou Mercenário De chegar ao lado Rogério Betinho Rogério Betinho Mano, eu estava pensando Nesses caras ontem Mano, ele vai para o super pop Mentira Você está me tirando É, ele vai entrevistar a Tidinha Eu tiro o meu sub agora Eu esqueci Que vocês não sabem Quem é a Tidinha Obrigado, Thiago Muito obrigado pelas bombas todas Não precisava Valeu de coração pela ajuda Todo mundo que está ajudando Obrigado de coração Vocês fazem isso porque vocês gostam Não porque eu estou Obrigando ninguém Sempre saibam disso Não me chamem de Felipe Mentira É verdade Eu acho que uma avó Vai ficar sem remédio Ah, o boss O Metal Sonic Aquela sua irmã Ô, Caju Aquela sua irmã Que está embonecada Não vai ter uma citotec Não vai ter Ah, mano Não vai ter Pesado Uh, vamos lá, galera Chega, não Parei Desculpa Desculpa Ah, Gabs Tem um porém Você sabe O que tem aí Nesse boss, né Ou a mudança Que eles fizeram No Sonic Mania Plus Sei Sei Sim Ficou muito legal Esse boss Ficou muito E tipo Esse Metal Sonic Faz referência Ao Sonic Sonic Caotics É, então É o chefe final Do Sonic Caotics O Sonic não O Knuckles Caotics O Knuckles Caotics Sonic Caotics Até quando o Sonic Nem está no jogo Só no final A gente confunde O Knuckles Me desculpa Vem, filhote Cruz credo É quando o Knuckles Ele quer Quando o Knuckles Ele precisa ir Para ver o negócio Do Otis Obrigado, Herod Tamo junto, meu querido Hã? É, Knuckles Caotics Caju Nossa Eu nunca ouvi Caju Para Nossa, Teio Você está me tirando Cara, o que eu tenho Que fazer aqui mesmo? Então Deixe as bolinhas Aparecerem E Dá o spin dash Quando elas começarem A Dar o spin dash Em direção a você Você tem que ficar Na ponta do mapa Ah, tá Beleza, consegui Não, não consegui Ah, mas aí É um problema Que eu não Não me convém Ah, agora foi Ah, então eles Têm que bater em mim Aqui na ponta Ai, meu olho É, não é muito certo Sim Ah Altei os caralho Filha da puta Nossa senhora Pelo menos Eu não sei como Mas eu matei Essa desgraça Sonic Adventure Vai fazer 20 anos Nossa Que bizarro Pensar nisso Esse já foi demorado Gente Se o Sonic Fosse feito Pelo Ubisoft A gente teria que pagar Por causa da Zon Têm que pagar O que? Tô esquecendo de ler o chat Quem é que tem eu O MoiaGamer07 Você já ouviu falar Do MoiaGamer07? Eu já ouvi falar De você Ah, olha aqui Olha aqui A diferença Isso não tem no Sonic Mania Original Olha esse demônio Veio No Sonic Mania Original é uma parede Que vem atrás de você Inclusive, Gabi É uma boa hora Pra falar do Creepy Bad Endings Que um dos vídeos Desse quadro Fala do Metal Sonic É, desse Metal Sonic Do demônio É muito fácil Cair nesse buraco Gente, tem que tomar muito Nossa, já? Não, eu acho que o Sonic Não rima com o Trigger Mas tudo bem Caraca, até o Sonic Tá impressionado Pega, Tails Pega pra tu Nossa, que desgraçada Essa formiga do demônio Caraca, isso foi muito Mais fácil Do que no original Eu achava que era fácil Cair nesse buraco Isso foi muito fácil Nossa, caraca Obrigado aí Pela coca, Gapo Não, mas então Tipo, se o Sonic Fosse feito Pro Ubisoft Será que teria que Pagar por cada Zony? Não